O Drops de Jogos está aqui ainda na Perifacon 2023, encontrou a Renata Freire e um projeto sensacional de visual, não é? Eu vou chamar do Biscettes, a gente está mostrando aqui agora enquanto estou falando, né? A imagem do folheto do Biscettes, né? E a galera vai falar pra gente agora de como é que foi a pesquisa pra criar esse projeto? Bom, o projeto ele é um desdobramento transmídia do nossa produção chamada Mulheres em Série. Nós temos um trabalho que começou em 2015 e a gente trabalha pautas feministas. Dentro dessas pautas surgiu a falar sobre a sexualidade da mulher contemporânea nos dias atuais. E aí surgiu uma revista que se chama também Biscette, é uma revista Hentai. E aí a gente conseguiu, dessa pesquisa, dessa revista, pensar em um jogo pra transpor não só a websérie, também a revista Hentai, mas também o jogo. Nós fomos patrocinadas pela primeira temporada do Vai Tech Games, pela The Sampa, e foi com isso que a gente tirou a nossa ideia do papel. Inclusive o Vai Tech que tá aberto pra quem quiser escrever jogos. E a narrativa é muito interessante porque é uma questão relacionada ao prazer, mas ela é livre de culpas, né? Você quer falar um pouco dessa coisa também meio sem pudores e sem máculas do prazer por si? Biscette é romper esses dogmas que a mulher não pode falar sobre gozar, masturbação, ter um date, falar que ela tem prazer sendo voyeur. Biscette é exatamente romper com esses dogmas e colocar a mulher na liberdade sexual nos dias atuais. Eu costumo falar que em biciclete a gente não tá reinventando a roda, a gente só tá reafirmando as conquistas das minhas ancestrais que lutaram pra mulher poder falar sobre sexo. Para o homem aqui foi bem interessante a narrativa porque é uma outra, um outro olhar, um olhar bastante livre para com a mulher, o seu corpo e o seu prazer, né? Você tem identificado um público feminino pra esse jogo? Como é que tem sido essas experiências? É, nós fizemos uma pesquisa e uma apresentação no Big Festival e a gente teve uma aceitação assim, em novem pra jovens mulheres dos 25 aos 35, casais querendo jogar junto, a gente nem tinha mensurado esse público de casais e os jovens, homens, eles são mais porque, ah, é um jogo que fala de sexo, mas pras mulheres dessa idade são sim reafirmando que ela tem espaço pra falar o que ela quiser, isso é mais que reafirmar o empoderamento feminino, é dar voz a essas mulheres jovens que querem falar sobre sexo. O bisquete realmente tá muito bacana, a gente se divertiu curtindo o jogo aqui, né? Tem passagens que são muito bem boladas, muito criativas, né? E o pessoal que estiver interessado, agora tá acompanhando a nossa reportagem, onde encontra mais sobre o game, onde consegue acessá-lo, adquiri-lo? Ele ainda está em fase de demo, a ideia é a gente finalizar no final do ano desse ano e tentar lançar pro meio do ano que vem. A premissa dele tá em timelapse, mas a gente quer fazer nanocurtas nas recepções através dessas ações dos nanocurtas, né? Por enquanto são fotografias que estão selecionadas como timelapse, mas a gente quer fazer nanocurtas. Fala um pouquinho também do coletivo mulheres em série. O nosso coletivo surgiu em 2015, a gente tinha a premissa de fazer uma websérie, fizemos quatro temporadas, essa websérie desdobrou para um spin-off, esse spin-off tá sendo patrocinado pelo Fomenta Periferia, a gente terminou de gravar e agora a gente tá construindo um outro jogo que se chama Maria Vem Com A Gente, que é um quiz de perguntas e respostas sobre a mulheridade nesse mundo. Foi uma grata surpresa pra essa reportagem encontrar esse projeto tão divertido aqui no Perifacom, bem acabado, com uma narrativa bastante instigante. A gente espera que esteja logo disponível ao público e desejo uma boa Perifacom pra vocês. muito obrigada, eu que agradeço e curta o nosso perfil coletivo Mulheres em Série. Obrigado.